Fala pessoal, beleza? Vocês sabiam que o Lamp é brasileiro? Fica curioso? Fiquem ligadas e seguem a vinheta! Bom pessoal, como vocês sabem, o mundo de One Piece não é o mesmo mundo no qual habitamos. Olha aqui o mapa de como é o mundo de One Piece. Entretanto, ao ser perguntado, ao ser questionado, o Oda falou que os seus personagens, se fossem de nosso mundo, seriam dessas determinadas nacionalidades. Ou seja, ele se inspirou em diferentes polos para criar seus personagens. Sendo o Monkey Diluth brasileiro, o Zoro japonês, a parte do Zoro é mais fácil de saber pelo seu jeito e pela sua história. Porém, além do Zoro japonês e do Luffy brasileiro, temos também a Nami, Suécia. O Usopp é mais difícil de saber porque ele só colocou África e a África pode ser de qualquer país, né? Que são vários países na África. Porém, temos também o Tony Tony, Canadá. A Niko, Rússia. O Frank, Estados Unidos. O Brook, Austrália. E para comprovar para vocês, aqui está uma imagem de quando ele respondeu aqui. Essa imagem aqui em formato mangá. E como vocês podem ver, no Luffy está Burajiro. Burajiro, gente, nada mais é do que Brasil em japonês. Não é legal? Burajiro. E é interessante também porque o Oda, além de colocar o Luffy como personagem brasileiro, o Luffy tem muitas características do estereótipo de um ocidental, especialmente latino. Ele é super animado, ele gosta de comer, ele gosta de dormir. E isso, tanto para algo bom quanto para algo ruim, é a visão que o mundo tem do povo latino-americano. E outra curiosidade também é que o ator que interpreta o Luffy no live action, ele é mexicano. que, ah Arthur, você está dizendo que brasileiro e mexicano é a mesma coisa. Não. Mas da mesma forma que muito brasileiro confunde japonês, coreano e chinês, fora do Brasil, as pessoas não sabem a diferença entre argentino, brasileiro, mexicano, uruguai, português, espanhol. Isso mesmo. Até os da Europa eles confundem. Então, faz todo sentido a gente ter o ator que temos para o Luffy. Não só isso. Mas além dele ser latino e conseguir transmitir bem através de suas versões no Luffy, ele tem feito um bom trabalho também no live action. Mas e aí pessoal, vocês sabiam que o Luffy é brasileiro? Vocês sabiam como é o mapa também do One Piece que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês? Que outros personagens vocês sabem que é brasileiro ou latino no mundo dos animes? Comenta aqui embaixo, gente. Então esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aqui embaixo qual é o seu personagem favorito do One Piece e também algum personagem brasileiro presente no mundo dos animes e dos mangás. É isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Jareee! Tchau! Tchau! Tchau!